Eu acabei de te entregar um plano prático para você vender mais. Acompanha comigo aqui. Na aula 1 eu falei tudo o que você precisa saber sobre o planejamento. Eu falei como você vai ser um gestor mais produtivo. Eu falei como você vai ser um gestor mais estrategista. Falei da tríade do bom vendedor, conhecer a si mesmo, conhecer o cliente, conhecer o produto, o serviço que você vende. Como melhorar a performance da sua equipe de vendas. Mostrei isso para você. A comunicação, que é o maior problema das academias. A falta de comunicação é o maior problema das academias. Mostrei como resolver esse problema. Mostrei, inclusive, como fazer reuniões mais produtivas. Entreguei para você um modelo simplificado de metas. Mostrei por que a sua equipe não bate metas e o que você pode fazer para que ela bata as metas. Como delinear processo. Mostrei o passo a passo. Mostrei o resultado depois que você delineou o processo. E falei da produtização da sua academia. E te entreguei um produto pronto para você utilizar o Fitnovel. Na aula 2, eu mostrei 10 estratégias de captação para você poder montar a sua estratégia de fluxo contínuo de visitantes. Mostrei estratégia máster de captação. Além de falar sobre o tour estratégico e como aumentar as suas vendas com ações para visitantes. Na aula 3, eu mostrei como fazer o cliente renovar sem cobrança. Falei da régua de relacionamento e falei de ações estratégicas. Na verdade, eu dei a ação estratégica para retornar o cliente inativo. Você tem hoje nas mãos um plano completo para vender mais. Eu já te entreguei isso. Eu te entreguei o ouro nesse evento. Você só tem que aplicar esse plano. Mas pode ser que talvez surjam algumas dúvidas na execução desse plano. Você vai pegar esse plano. Tudo que eu falei, você tem condição de assistir o replay. Você pode baixar o PDF colocando a senha lá. As três partes da senha que eu falei. Mas ainda assim, você pode ter alguns problemas de dúvida que gerem, que surjam aí quando você vai aplicar essas estratégias. E aí, o que acontece? Todo o conteúdo que eu apresentei para você aqui, ele saiu do portal Vendas em Academias. O maior portal de conteúdo de vendas em Academias do Brasil. Esse é um portal com conteúdo infinito que você acessa onde quiser e quando quiser. E ainda ele é atualizado toda semana. Aqui você vai ter um repositório de tudo o que foi falado nesse evento. Inclusive a gravação dele que vai estar aqui. O replay dele está disponível durante pouco tempo. Depois ele sai do ar e vem para cá exclusivo no portal Vendas em Academias. Aqui nesse portal você vai encontrar todo tipo de conteúdo. Vídeos, artigos, relatórios, e-books, cursos, seminários, sessões de perguntas e respostas de dúvidas dos gestores. São diversas jornadas de conhecimento para você navegar e aplicar todo o conteúdo imediatamente nas suas vendas. Lembrando, mais uma vez, todo o conteúdo dessa semana do Plano Prático para Vender Mais, ele saiu daqui desse portal. E olha isso. Toda terça-feira, toda terça-feira eu faço uma live falando sobre vendas. Já são mais de 60 semanas fazendo isso e todas elas estão disponibilizadas aqui no stream de vendas. Mais de 60 lives e toda terça-feira é atualizado com as outras lives. E aqui, além disso, você encontra os PDFs dessas lives. Então, o conteúdo que eu apresento, como eu apresentei aqui nesse evento, esse conteúdo está disponível em PDF também. No Minuto Vendas, você vai encontrar vídeos curtos. Você está vendo que só tem um vídeo aí, mas tem uma avalanche de vídeos curtos para entrar aqui. Eu estava esperando esse momento de você entrar no portal para poder ter acesso aos vídeos curtos, que são basicamente cortes das minhas lives, cortes desse plano prático vão entrar aqui também, para você ter insights e soluções imediatas para as vendas da sua academia. Essa jornada de dúvidas sobre vendas, ela traz sessões de perguntas e respostas. Você, gestor, manda as suas dúvidas para mim. Eu pego isso nos grupos de WhatsApp, com as consultorias que eu faço. Trago para cá e em vídeo eu tiro essas dúvidas todas, exatamente como eu fiz aqui nessa aula 3. Tem cursos também com os mais diversos temas. Olha aqui, cursos meus. E aqui, por enquanto, tem curso de um parceiro meu, parceiraço, Celso Cunha. Cursos sobre finanças. Está aqui, como organizar as finanças da sua academia, fluxo de caixa e capital de giro. Mas tem os meus cursos também. Aqui, como fazer o cliente renovar sem cobrança. Acabei de falar para você. Workshop, atendimento e vendas em academias. Isso aqui foi um curso que, durante muito tempo, eu vendi para a sua equipe de vendas. Hoje, eu já não vendo mais esse curso. Ele está só aqui no portal Vendas em Academias. Delineamento de processos de vendas aqui é exclusivo desse tema. São cursos mais específicos. Planejando as vendas. Como fazer o cliente renovar sem cobrança. Delineando processos de vendas para a sua academia. Então, tem esses diversos cursos aqui para você acessar. Os artigos. Aqui são todos os meus artigos que há anos eu escrevo para o blog Vendas em Academias. É muito artigo. É muito artigo que você tem. Olha só. Aqui tem mais de 100 artigos nessa sessão. E tem a sessão ainda, sua recepção. Que são os artigos que eu escrevo para a revista Empresário Fitness. São artigos mais curtos aqui. É um propósito que eu assumi comigo mesmo. De escrever artigos de 300 palavras. Em cada artigo desse aqui, você vai encontrar exatamente 300 palavras. Pode contar. É um artigo mais curto, direto ao ponto. Para trazer soluções aí para a sua academia. Está aqui. Criando um fluxo contínuo. Como aumentar a conversão de visitantes. Por que planejar suas vendas. Demita o seu cliente. Tem alguns temas aqui. Que vão inclusive dar suporte a tudo isso que eu falei. Aqui no plano prático. Para você vender mais. Mencionei do Google Meu Negócio. De você não fazer anúncios online no Google Ads. Mas você ter o seu Google Meu Negócio. Bem estruturado. Para você poder ajudar. Para poder ajudar no seu posicionamento. E nas vendas. Tem aqui a jornada do e-book. Por enquanto só tem o e-book. Diagnóstico da recepção das academias. Que foi produzido através dos dados. Que os gestores colocaram. Naquele questionário do diagnóstico. E eu produzi um e-book com dados. Muito interessante para você checar. Se você está de acordo com o que os gestores praticam no mercado. Tem um outro e-book saindo. Fresquinho aí. Vai sair nas próximas semanas. E vai entrar aqui também. Exclusivo. Para quem está no portal. Relatórios. Está aqui. Tendências do FITs do American College. Desde 2020. Tem o de 2014 aqui. Depois a partir de 2020. Tem as tendências aqui. São lives comentadas com alguns profissionais. Falando sobre as tendências do FITs. Vai entrar aqui essa semana ainda. Como aplicar as tendências do FITs do 2024 na sua academia. Então eu falo de cada tendência. E a estratégia que você pode utilizar. Para potencializar aquela tendência na sua academia. E o Censo Fitness. Que é um documento produzido pela Pacto Soluções. Também traz muitos dados. Eu peguei alguns dados desses. E coloquei aqui na aula 1. Então tem aí os relatórios. Tem também. Você vai encontrar também. Isso é novíssimo aqui no portal. As trilhas de conhecimento. As trilhas de conhecimento. Está aqui. Trilha de conhecimento. Captação de clientes. Então eu peguei todos os conteúdos do portal. E já separei aqui para você. Você não tem mais o trabalho de procurar. Todo o conteúdo da trilha do conhecimento. Está aqui para você. Tem a trilha de conversão de visitantes. Convertendo visitantes. Tudo o que você precisa saber de converter o visitante. Está aqui também. Tem a trilha das estratégias para os inativos. E tem a trilha do delineamento de processos. Está aqui a trilha do delineamento de processos. Opa. Está aqui a trilha do delineamento de processos. Está aqui. Tudo o que você precisa saber para delinear os processos. E aí você pode utilizar também essa jornada. Que você tem um passo a passo do que acontece no portal. De como utilizar o portal. Aqui você tem uma gamificação também. Você aprende aqui como é a gamificação. Quanto mais você participa do portal. Eu vou mostrar para você isso. Quanto mais você participa do portal. Mais pontos você ganha para ganhar os prêmios que tem aqui. E aqui também tem alguns grupos. Olha só. De gestor para gestor. Ah Léo. Mas se eu não achar o que eu queria no portal. Você vai vir aqui. E vai colocar a sua dúvida. É de gestor para gestor. Vai ter gestor que vai te responder. Eu vou estar lá te respondendo também. Para tirar a sua dúvida. Você vai poder comprar e vender equipamento. Você vai poder pedir indicação de fornecedores. E você vai ter os meus comunicados aqui. Na comunidade. Aqui. Cada conteúdo que eu coloco aqui no portal. Você é avisado por e-mail. Então você tem a possibilidade de acessar na mesma hora que você recebe esse conteúdo. E você quer ver uma coisa interessante? Eu estou aqui no stream de venda. E eu vou abrir essa live aqui. Lembra que eu falei em uma aula que tinha um conteúdo da auxiliar administrativa? Que pouca gente ia ter acesso? Está aqui. Chegou a hora de pouca gente ter acesso. Contratando uma auxiliar administrativa para a sua academia. Quando você vem aqui em qualquer um desses conteúdos. Quando você vai abrir o conteúdo. Ele está bloqueado. Aqui está desbloqueado porque eu estou já logado. Ele está bloqueado. Eu vou mostrar para você. O que você precisa fazer para desbloquear. Mas você acessa o conteúdo. Está aqui a live. Contratando uma auxiliar administrativa para a sua academia. Assim que você entrar no portal. Assim que você se tornar um membro do portal. Eu quero que você venha direto nesse conteúdo aqui. Porque esse conteúdo fala da minha metodologia exclusiva. exclusiva para tratar a caixa de sugestão da sua academia. E se você implementar essa metodologia exclusiva. Você vai para um outro nível na gestão da sua academia. Não é nas vendas da sua academia. Na gestão da sua academia. Porque você vai olhar a sua academia com o olhar do seu cliente. Léo, mas eu já tenho uma caixa de sugestão. Mas você não utiliza ela como tem que ser utilizado de forma estratégica. Vem aqui, acessa esse conteúdo. O primeiro conteúdo que você vai acessar. E você vai perceber o up que você vai dar na gestão da sua academia. Se você clicar. Se você entrar agora no portal. E clicar em qualquer conteúdo. Você vai encontrar ele travado. Ele fechado. E aí você vai clicar aqui em quero fazer parte da comunidade. e vai aparecer para você lá o valor que você precisa pagar para ser parte da comunidade. R$ 99,90 por mês. Você podia até estar pensando que isso custa o olho da cara. Muito caro todo esse conteúdo. Tem mais de 300 conteúdos cadastrados aqui. Mas se você entra lá agora. Você pode ser um membro por R$ 99,90 por mês. É uma cobrança recorrente. É uma assinatura que você faz. Toda semana tem conteúdo novo ali. Então todo mês você vai ter muito conteúdo novo. Só que para você que participou desse evento. Se cadastrou. Ficou aqui comigo até agora. Ficou aqui comigo até agora. Para você que ficou comigo até agora. Eu estou oferecendo um desconto de 50% para você se tornar um membro do portal Vendas em Academia. 50%. Por uma adesão de 12 parcelas de R$ 49,90 no plano anual. A cobrança anual recorrente. Você, esse valor que você vai investir para ter todo o acesso a esse conteúdo que eu apresentei no plano prático. Para vender mais. Inclusive a gravação do plano. E também todo esse conteúdo que vai te dar suporte para vender mais e melhorar a gestão da sua academia. É uma assinatura anual. Você vai ter acesso a esse conteúdo e consultoria comigo. Porque se você coloca lá a sua dúvida, eu vou lá te dar apoio. Eu vou lá responder a sua dúvida. E o que acontece com essa promoção que eu estou apresentando? São apenas 100 vagas nessa promoção. São apenas 100 vagas nessa promoção. Só que se você acha que é só os 50% que eu vou te dar, não são só os 50% que eu vou te dar não. Tem mais coisa. Tem bônus para quem se inscrever. Para os 30 primeiros que se inscreverem. Os 30 primeiros que se inscreverem. Eu vou oferecer uma consultoria gratuita de uma hora ao vivo comigo. E um diagnóstico da recepção da sua academia. É o relatório que eu falei de 12 páginas. Você vai responder um questionário de 50 perguntas aproximadamente. Eu vou te entregar um relatório de 12 páginas. Minucioso. Comentando tudo o que você colocou lá. E te dando as soluções para os problemas da sua academia. Então, os 30 primeiros vão receber uma consultoria gratuita comigo de uma hora. E o diagnóstico para a recepção da sua academia. Você vai receber também como bônus a gravação do plano prático para vender mais. Sem corte. E ainda o PDF do conteúdo. Então, se você não anotou a senha e não vai assistir o replay, a solução é você estar aqui dentro do portal para poder pegar esse conteúdo. Além disso, essa comunidade de gestores que eu falei, né? Onde vai ser possível interagir. Um grupo exclusivo de WhatsApp para interagir também mais proximamente. Você também vai ter acesso a esse grupo de WhatsApp. Então, praticamente em tempo real, a gente vai estar trocando informação, trocando experiência, tirando dúvida com outros gestores e comigo. Além disso, você vai poder participar a cada dois meses do workshop Criando as Estratégias de Venda da sua academia. É um workshop que eu realizo a cada dois meses, onde você vai aprender a aplicar na prática esse plano que eu acabei de te entregar. O valor desse workshop é R$ 49,90. É um valor bem baixo. Mas pensa se você participar de seis workshops em um ano, metade do investimento no portal já foi aí. E qual é a vantagem de você participar desse workshop regularmente? Você vai ajustando as estratégias de venda da sua academia. Não acabou ainda. Eu vou te dar uma coisa que eu estou chamando de bônus supremo. É uma coisa que você nunca recebeu em nenhum outro produto que você já tenha comprado e que você deveria estar fazendo com os clientes que entram na sua academia. Mencionei isso hoje aqui. Essa ação deveria estar sendo feita por você na sua academia. Eu vou fazer uma live de boas-vindas no dia 9 de março, sábado, para quem se tornar membro do portal até lá. Você vai receber 50% de desconto. Todos esses bônus que eu mencionei. E mais uma live de boas-vindas. A gente vai ter um bate-papo descontraído. Eu vou responder todas as suas dúvidas. Todas as dúvidas que você tiver, que você quiser perguntar. Eu vou responder nessa live. E vou te apresentar mais minuciosamente ali. Te dar o caminho das pedras, vamos falar assim, dentro do portal. Onde você vai achar todo o conteúdo que você precisa para melhorar ainda mais as suas vendas. Ou seja, eu te dei um plano prático para você vender mais. Você tem que colocar ele em prática. Agora eu estou te dando a oportunidade de pegar você pela mão e te ajudar a colocar esse plano prático em prática. Você vai botar o plano prático em prática, estando dentro do portal comigo ali, na consultoria, dentro da comunidade, no grupo de WhatsApp. Eu vou te ajudar a colocar isso em prática. Como eu estou dando esse bônus para os 30 primeiros e para não gerar reclamação, eu não vou abrir as vendas agora. O que eu vou fazer? Você vai agora colocar o despertador, o alarme, para 6 horas, coloca para 5h50. 6 horas da manhã, vai chegar no seu e-mail e no grupo do WhatsApp. Essa promoção. Vai chegar o link para você poder tornar-se um membro do portal. Os 30 primeiros vão receber a consultoria gratuita e o questionário para ser respondido e receber o diagnóstico da recepção da sua academia. Para os 30 primeiros. Então, você tem que ser um dos 30 primeiros. Coloca o despertador aí para 5h50. Para 6 horas em ponto, o e-mail vai ser disparado e você vai receber na sua caixa de e-mail e vai receber também no grupo do WhatsApp. Não perde essa oportunidade. Não perde essa oportunidade de estar comigo dentro do portal Vendas em Academias e melhorar ainda mais as suas vendas. Toda a solução, a solução para todo e qualquer problema é uma das suas vendas, você vai encontrar no portal Vendas em Academias o maior portal de conteúdo de vendas em Academias do Brasil. Está dado o recado? Te espero 6 horas da manhã. A partir de 6 horas da manhã, você vai entrar, vai se tornar um membro do portal e na mesma hora você vai receber login e senha para estar aqui dentro comigo do portal com todo esse conteúdo. Já são mais de 300 conteúdos cadastrados aí para você melhorar ainda mais as suas vendas.